E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Especialista Es especial Fatal La boca La boca Antes de criticar Esa se trata para os mais oscuros a verdade já sabe e por isso se... o que? nada não foi não foi? por que? ai 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 E aí, o que é isso? Happy birthday to you! Peace! Where are you? Where are you? And in the video Why? He's not here, he's not there And I can't Wow Let's take the top Let's take the top Hey old man, relax That little bit Ei! Awasão não é? Eu não ouviu nada Como é o Logo ? Agora a gente acertar o problema Mas o que a gente estava dando É a minha mãe Mas a gente está passando Para fazer um gato Para tomar um gato Mami, que te amo E aqui ela vai ficar moutinho e aqui ela fica mou, enfim Não, não Riffi, vem cá cá cá! Vinha! Ela está com a gente Então eu quero sentir um vídeo aqui Que eu estou falando aqui no meu pão Então eu vou falar aqui não tô brincando aqui Ele está falando aqui Ele está dormindo e percorro aqui Então você fica olhando aqui E aí Esse é o senhor Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?